Os personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas, imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Cadê a bebida que você ia roubar? Enfiou tudo no... Eita! Eu sou a piada para você! É um fio desencapado, se eu baixar o escudo, ele frita a gente! Eu estudei a semana toda para a prova de física de amanhã, é a pior matéria pra mim. Vai ver que não ficou só estudando. Que fodeu! I follow you, I follow you, I follow you, baby. I follow you... Omnitrix, iniciar autodestruição em 30 segundos. Código de comando, 000, destruir, 0. Você está blefando. Pergunta para o Vilgax, eu estou blefando. Caralho, o maluco é brabo! Ainda acho que o meu era melhor. Você me dá nojo. Novo Omnitrix? Me dá. Eu vou acabar com o Agregor. Não! Porque ele ainda não está pronto, e muito menos você. Ainda não? Do jeito que você está regredindo, não vai ficar nunca. Se ferrou! Mas agora sou só eu, você e o fogo tão frio que queima. Ah, Encantriz. Só pode ser. Nós não vemos a Encantriz desde a infância. E é óbvio que ela voltou para se vingar. Ela estava bonita. Bem! Mais que bonita, uma gata. Kevin! Ah, é mesmo? Cara, você disse uma grande besteira. Eu tenho que concordar com você. Me dê o Omnitrix, ou seu pai sofrerá as consequências. Tudo bem. Você venceu. Eu olhei! Ó, filha da puta! Fatality. Já chega de açúcar. Me dá. Eu não tenho nada aqui. Obrigada. Você tem um popozão? Don't stay away for too long time. O que foi que você disse? Que você tem um popozão. Agora eu me irritei, Tennyson. Sempre me bateu quando éramos crianças. Tudo foi sempre muito fácil pra você. Não, nada. Não, nada. Eu queria minha identidade secreta de volta. Você partiu meu coração. Tanto faz. De vista se achando o seu templo. Até mais. Foda. Tá legal. Pode falar. Falar o quê? Pede desculpas. Oi? Ei! Música 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 What y'all trying to do?